Aqui no Source Sandstorm, novo mapa B.A.B Nova arma, nova Sniper, M.C.M.T.R.S Só vamos cara, assim nada do mapa Uma sorte aleatória Opa! Algo já tomou de... Esse é o M107 em cara Vai dar merda isso aqui Caralho, essa mira velho Nossa, caralho, ele é tão bonito aqui Segura o gringo O que há mais aqui O que quer dizer, cara? Há muito mais aqui O que pago? O que cê vai gerar? Um 7900 de pingueiro É possível jogar? É possível? É possível? É possível? É possível? Eita nois Posso que eu tomei de sniper Posso perder o darar pra cadir nesse mapa Beijo aqui, olha pro cara Estou vencendo um pouco aqui em cima Aliado Morreu? Morreu Pariu, cara Morreu Mapa zica, hein, mano Meio que eu já to com zero Caralho 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 Caralho, é que da hora esse mapa Nossa, olha o que Vixi, eu morro aqui, mano Não tem como deixar essa maior agora 100% que eu morrer Não Mais Mapa zica, hein, mano Uau, 2 headshots A tiradora, a cota de inédita liberada pro outro lado É mil e garante, carai Nossa, cara Aí sim Bora cair essa mira, hein Garante, M1911 Explosivo Nice Nossa, essa mira, cara Que bagulho, louco E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Um. 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 Luz, cara! Belagirate. Vamos ver aqui Olha isso Está avançando Será que acertou cá? Está avançando Está avançando E aí Sobe pela parede Olha Atenção 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 Você está começando a tirar a mira ali, o cara aparece, velho Você é sério? Vem aqui, me ajuda Caraca, descrito Você está colocando a medicamento agora Você está colocando a medicamento agora O que é que é? Quem é que é que é? O cara subindo aqui Subiu uma galera pra bora Ganeio de aleatório O cara ali O barulho dele não garante, cara Que som da hora Pariu 5-2 Pinta muito alto, cara 190 90 90 90 Sim, vamos lá! Não passa nada Acorda de novo Porra Estou dormindo no carro Nossa, o cara está olhando na mureta nem fica Cinco baradrezas Balinha, hein? Não passa nada Gostei do mapa, cara Olha a outra Vamos outra, vamos outra, vamos outra Cinco baradrezas, tem um tempinho que não joga Sandstorm Puxa 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 Pegando Luta Partida Puxa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você está fazendo, SEP, mano? Soder Vamos lá, vamos lá Eu sou realmente um negro Diga-me de um... Eu sou um negro? Sozinho Ela disse que era mesmo Você montou ali Fim de um de Zed Desculpa Fim de um Onde o Zeme Está parada para a porta O cara tem deitado, que mentira Então foi o outro cara, que eu matei dois Apareceu o outro depois na bota O mapa é foda Não ta vendo pela direita que vai dar Um pouquinho mais ou menos, a gente ta aqui caralho em 82 metros O cara ta acampando ali mano O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Opa Você pode ver? Vou ver o meu espalho Eu posso ver o seu olho Caiu A boca Cair, 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 cair Bora, bora, bora Snack time, bro, hell yeah Snack time, bro Snack time, bro Só vem Ah, tomei Não, eu não sei o que é, eu sou um chimp Eu sei que você me pronunciou tortillas Tum digger deixou o jogo Quem é o comando? Quem? Não! Vou para o esquerdo agora Tem que ser mais um mapa Claro que está pegando Ah não O o o o o o Oh, eu estou chimpando Eu estou Arnold. Eu estou de tecido Eu pensei que você era lento Eu fui nós Desgurra Ficou acima agora, ficou no seu mapa E o corpo E o corpo Nossa, quase que Tive a esposa. Tive a esposa. O que é que eu vou passar, cara? Vai! Nice! Mais eliminações Eu não quero que seja o melhor, cara Eu não quero que seja o melhor Não vou dizer nada, cara Fuzileira Vamos lá Olha o Guia 3 Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Automaster Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pro lado, então O que vocês estão fazendo? Eu tô indo com a mão! Ei, bom itarão Foi da honra Vamos a ir Relax, temos isso Você está indo? Mano, eu estou tentando entrar, mano Você sabe que eu sempre estou tentando entrar, mano Eu estou tentando entrar Eu estou tentando pegar você Mano, você está bem? Eu vi você ir lá Nossa, eu tenho que pegar dois, cara Tá bom, eu pego um Carrega, carrega Nice Parece que tem um cara aqui, mano Você Um doido Pariu, nade Mais um Carrega 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 Carrega Um Carrega Um Carrega Carrega E Carrega E Carrega Get down! Get down on your knees! Enemies! Get on your knees right now Nossa, cara de sorte com a munição na hora I'm sorry man, you stood in front of me What's your own man? We need to get another munição We need to get the armor of these guys on the ground Let's go now What the guy has to... Call 7-4 Let's go into this shit That's the idea, right? Yeah! Yeah! We're secure! Matei o cara bugado na parede Nossa, cara! A arma do cara tava no single 3-4 Let's go guys Tô dando rollbackzinho Cara, 196 de pingue Agora direto no objetivo One guy on point right now One guy, I don't know where What a munição I'm going to play, right? I'm going to die I'm going to die Call the chopper What a munição Não, 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 não Ah! That guy got fucked! Hey! Look out! Look out! I'm going to go! I'm going to go! Sorry! Are you guys capturing it? I'm going to go! I'm going to go! I'm going to go! Look at that! I'm going to go! Are there a lot of people on the point? Where are you guys? Come through the top, there is no one up here. Hey! Hey! Let's smoke it! Hey! Let's smoke it! Hey! Let's smoke it! Hey! Let's smoke it! It's good to know! There are two guys behind the curtain on the bottom floor. I'm going to go! The only thing I can do is get smoke off and then I'm sniped. Do we have a commander? No. Hey! Where is our commander? Do we want green to board? Green to green dude! Let's go! I'm going to go! I'm not sure. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay! We are in Brazil! Take in Brazil! There's somebody upstairs! There's somebody upstairs! There's another guy on the left! I killed two upstairs! There's another guy! I killed two upstairs! I killed two upstairs! I killed two upstairs! There's another guy on the left side! Let's go! Hey! Snoop grenade out! Welcome to the left side! Hey! Snoop grenade out! I killed one you! Nice man! Agora a guarda negra! Let's go, let's go Go ahead, merda, go ahead, hop Nice work That's a miracle Just Haha, baguina niggila deu certo O que é isso? Ah, cara na gerente vai Passa aqui agora, vei só com o pau Agora merece você pegar o Sniper né, mas não estou liberado agora Manda, nós temos 5 suportes prontos Eu vou usar o Sniper 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 Pulo, pulo, pulo Ah, carai Um cara aqui Eu vi um cara aqui mano Tchau Gente, eu me explotei Merda Fui de novo Deixa mais... Do meu lado, cara Seria de uma égua Não, esse cara fica conseguindo pegar, né, cara Vamos lá, vamos lá A atravessar aqui tá foda, hein Vamos lá Pariu, tem cara aqui, eu acho Desse lado aqui Tem cara que tá pelado nessa porra No Tá comido, você tá com o lado? Não... Ele vendeu aqui de frente o meu olho Miro, você quer, você quer me chamar de cara, você não vem aqui? Não Nossa, cê? Boa no vadir, boa no vadir O que você está fazendo, cara? O cara está num canto Isso aqui que eu não tenho mais vendas e surgimento Eu não vou conseguir pegar essa merda não Olha a skin do cara que da hora Basta Boa trabalho, galera O Observer iria me ajudar a me chamar um chopper Não, certo? Isso foi fantástico Ai, caralho Vamos dizer que porra 10 está bom Muito engraçado, abraço Vamos ver Vamos ver Vamos ver